É mais novo É playback, caralho É pra todo mundo participar, sabia? Oi Olha a Zadra morta Que cara de morte, olha Pô, caralho, o colo foi inteiro Esse negócio é 30 minutos Não tem memória pra estudo, não Eu nunca ouvi essa música na vida Ai, amor Bota a Zadra morta Bota a Zadra morta Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Pantcha, pancha, Nune, bucha Ai, que cheio, meu Deus do céu Posso morrer, gravei o microfone dançando o D Posso morrer já Vai, caralho Ok 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 O grave caiu, agora não vai parar, vai. Não, pode ir, você vai. Claro que não sabe, tava dançando lá no rack. Ninguém sabia. Eles demoram mais a ter fazendo 1, 2, 3, 4 do que cantando. Primeiro refrão. Primeiro refrão. Eu falei, vamos ver. Eu falei, vamos ver. Não falei que era, foi bom? Não, não, não. Primeiro refrão. Primeiro refrão. Primeiro refrão. O que é isso? Ah, eu vi. Não, eu cantando de baixo pra cima. Gente, o chão tá tão quente, assim, não dá pra ir, mas só. 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Socorro! Vibrato! Vibrato! O toque! O toque! Dois ultimates dançando! Está muito rápido! Vibrato! 5,4,3,2,1,0 Vibrato! 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 Vibrato!